Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Se você gosta dos nossos vídeos, indique o canal para um amigo. Se você não é inscrito, se inscreva, faça parte do nosso grupo no Telegram, o link está abaixo. Ative o sino para receber a notificação de vídeo novo. E agora nós temos uma novidade. Eu estou no Instagram. Eu fiz um Instagram para mim. Siga-me por lá, instagram.com.br ribeirocatolico. Vou postar curiosidades, reflexões, dicas de livros, questões históricas, fotos de locais históricos. Uma pitada de tudo. Um conteúdo, assim, interessante para os católicos. Instagram.com.br ribeirocatolico. O link está na descrição. Líder satanista australiano pede autorização para visitar e pregar satanismo nas escolas. Robin Bristol aproveitará a lei proposta por primeiro-ministro australiano, que abrange a liberdade religiosa, e ele diz que os jovens precisam conhecer satanás. Os jovens modernos que nós temos atualmente, que estão cada vez mais perdidos, infelizmente, hoje nós temos uma juventude, uma parte, inclusive, cada vez mais perdida, cada vez mais longe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma parte desses jovens já está no banquete de satanás. Já está por lá. Mas vejam que a Austrália reconheceu o satanismo como se fosse religião. Isso é a questão do próprio extremismo dentro do laicismo, ao meu ver. E atualmente temos dois tipos de laicidade. Até vamos colocar aqui, né? A questão histórica de laicidade. Temos a questão francesa, essa imposta pelo próprio Estado para um coletivo, porque, sim, o Estado moderno pode se fazer de uso de atribuições para impor um tipo de comportamento, seja qual ele for. Esse tipo de questão é muito comum na maioria dos países. E nós também temos a questão da laicidade norte-americana, que é via pelo próprio individualismo dentro da concepção iluminista. Mas tudo leva à questão do próprio secularismo, do secularismo mundial. E dentro, claro, dos frutos do próprio secularismo, que foi a questão da laicidade. E para que serve? E para que passa tudo isso daí? Para nivelar tudo quanto é tipo de gnose, de crença, de questões de crença dentro da própria modernidade. Nivelar no mesmo pé de igualdade com o catolicismo. Porque o Estado moderno, este daí, vindo da própria Revolução Liberal Francesa, tem como um dos princípios a liberdade acima de tudo. E com isso vai surgindo a questão do relativismo, vale? E tirar a importância do catolicismo dentro dos países católicos sempre foi um sonho desta turminha. Originalmente se aplicou na França, com a própria Revolução Liberal Francesa. Depois você tem este mesmo molde de secularização da própria Revolução Liberal Francesa sendo transportado para a Ibéria já no século XIX. A Ibéria demorou para se secularizar, mas houve um processo, inclusive violento de secularização, aonde se teve também a questão do anticlericalismo distribuído por esse pessoal. Com falsas propagandas contra a Igreja Católica, pilhagem de bens à Igreja. Mas como a Austrália já nasceu dentro do âmbito da Revolução Liberal, dentro do secularismo, da secularização, que criou todas essas ideologias que nós temos, essas ideologias anticatólicas, inclusive dentro do próprio relativismo, laicizante, essa questão toda, isso daí floresceu dentro de um terreno fértil. Dentro de um terreno fértil, porque a Austrália, ela era a colônia da Inglaterra, um país protestante, que, no caso, foi absorvendo todas essas influências já revolucionárias. A Austrália, como colônia da Inglaterra, fazendo parte do dito Império Britânico, ela foi recebendo toda essa carga. Ela já nasceu sobre todo este estamento. A ver, o mesmo Estado moderno, australiano, que ordenou a retirada do segredo de confissão dentro do sacramento da confissão, é o mesmo que vai permitir esse tio aí de pregar satanismo nas escolas. Vejam que se o padre, lá na Austrália, for intimado pela lei, que é lá um oficial, com um papel, falando, olha, veja bem, senhor, o senhor tem que falar o que o senhor ouviu na confissão de tal pessoa. Se o padre chegar lá, eu não vou falar, não vou falar. Ah, tá, então, se considere preso. É isso daí que acontece por lá. Vale, é isso daí. E muitos padres já falaram que preferem ser presos ao quebrar segredo de confissão. O que vai ter de padre preso na Austrália não está escrito no gibi. E será, no caso, inclusive, até uma questão aqui de nós fazermos uma comparação. Que tipo de país do mundo prende padre? Atualmente, nós temos um país que prende padres. Que não, no caso, não concorda, não com o regime, é preso. No caso, lá na China. A China é um país que prende muitos padres. que persegue. Esse tio satanista, ele pode falar o que ele quiser. Ele pode incentivar adolescentes, jovens, a fazer coisas doentias. Que o Estado moderno vai deixar. Agora, vai lá um padre se negar a falar o que ouviu na confissão. No caso, não quebrar a confissão. O que acontece com o padre? Ele vai preso. Então, vejam só que situação que nós estamos assistindo. O Estado moderno vai lá e dá liberdade para um e vai lá no outro lado. Veja bem, se você não fazer isso que eu estou mandando, quebrar a confissão, quebrar um sacramento, eu vou lá e te prendo. Exatamente isso. E, enquanto isso, a Igreja Católica na Austrália está sendo perseguida. Nós denunciamos aqui várias vezes. Recentemente, o Estado da Austrália pediu auditoria em remessa de dinheiro que a Santa Sé enviou para igrejas na Austrália. Esse dinheiro, claro, é para financiar as atividades da Igreja na Austrália. Dinheiro de católicos. É uma quantidade lá que é uma quantidade modesta que é enviada para que, no caso, seja uma ajuda para a Igreja lá na Austrália se manter. Mas não fizeram, no caso, uma bagunça em tudo. Foram lá e reviraram tudo. Fizeram todo tipo de investigação. Foram para cima com tudo. Mandaram auditor, mandaram todo tipo de gente. Não acharam nada de irregular. Nada. Está tudo certo. Tudo certo. Cardial Peer preso injustamente na Austrália com uma prisão feita armada de uma forma covarde. Sem nenhuma prova contra ele. Ficou preso por um tempo. O Supremo australiano reconheceu que não haviam provas e que eram acusações sem fundamento. É o que nós já falávamos. Inclusive, Cardial Peer, no caso, passou por um momento muito complicado, mas soube lidar tudo isso com uma tranquilidade assim de um monge. Incrível. Inclusive, ele está até escrevendo um livro sobre isso. Tomara que seja ditado aqui no Brasil. Olha só, gente. Uma pessoa, no caso, sendo presa sem nenhuma prova e, claro, também com o julgamento midiático. 24 horas aqui falando um monte de besteiras, mentiras contra ele, até falso testemunho de pessoas. A mídia comprou. Pegaram um processo em segredo de justiça. A gula foi tanto, um processo em segredo de justiça, foram lá e fizeram uma tremenda exposição na mídia. E daí, inclusive, vários jornalistas da mídia, empresas de mídia, estão sendo processados por isso. E lá, pode pegar uma cadeia grande por isso. Quebra de segredo de confissão, como eu já falei aqui. Mas não. Para nós, no caso, é a perseguição. vejam só a quantidade de perseguição que nós estamos passando por lá. Mas para o tio satanista, pode fazer o que quiser lá nas escolas. Pode ir lá. Enquanto para os católicos a perseguição, para esse tio satanista a liberdade. Mas vejam que todos estão unidos contra os católicos. Vamos aqui fazer uma comparação. O Estado moderno anticatólico persecutório ditatorial é que ele age dessa forma. Esse pessoalzinho aí que fica falando mentiras contra a Santa Igreja Católica, todo esse pessoal, todo esse pessoal está unido contra os católicos. Mesmo que não estejam unidos oficialmente, estão unidos no discurso, nas ações, nas ações de boicotar, de nos perseguir e de nos inviabilizar. O que estão fazendo na Austrália é uma tentativa de inviabilizar a Igreja Católica. Nós já estamos denunciando há tempos aqui. Isso terminará de uma forma muito complicada. E esta questão de colocar o satanismo como uma religião terminará de um jeito fatal. um Estado que acolhe o diabo como profeta terminará, no caso, nas ruínas. É isso daí que nós estamos falando. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês. É perseguição, perseguição e perseguição contra nós e para o tio que vai lá pregar um monte de loucuras a liberdade. vejam só o que o dito Estado Moderno Anticatólico nos dá de regalo, nos dá de presente. Bom, é isso aí, gente. Forte abraço, fiquem com Deus. Se você quiser falar comigo é twitter.com barra Ribeiro Católico e Instagram também estou por lá agora, instagram.com barra Ribeiro Católico. Tá bom? Reze bastante nessa quaresma, firmes na oração. Forte abraço, fiquem com Deus, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, até breve.